Eu tenho tanto tempo pra nem falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor a você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Tu é grande o meu amor a você E não há nada pra comparar 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 Não há nada pra comparar